Um problema antigo e conhecido pelas autoridades sergipanas foi comprovado por uma pesquisa na zona de expansão de Aracaju. A água de poços artesianos, que abastece várias casas na região do Mosqueiro, está simplesmente contaminada, principalmente pela existência de alguns cemitérios clandestinos. O consumo da água de poço ainda é uma realidade, principalmente na zona de expansão de Aracaju. Um exemplo é o povoado Rubalo, onde esta é a alternativa mais barata. Esse problema já foi muito maior antigamente. Aos poucos a Adeso foi estendendo a rede de água tratada e aos poucos as pessoas começaram a fazer suas ligações. Mas ainda persiste, ainda tem esse problema. Foi justamente essa forma de consumo da água na região que chamou a atenção desta pesquisadora. A pesquisa da doutora Ana Célia levou em consideração os dias chuvosos, quando os poços são reabastecidos. As análises constataram o que já era esperado, a contaminação da água. A nossa pesquisa constatou a contaminação por coliformes, por bactérias, por sulfites, então coisas que prejudicam a saúde daquela população que não tem nenhuma condição financeira adequada para a sobrevivência. A contaminação da água dos poços está ligada diretamente ao funcionamento de cemitérios clandestinos. Esse aqui, conhecido como o Cemitério dos Náufragos, bem próximo ao povoado do Rubalo, é um exemplo claro disso. Funciona de forma totalmente inapropriada e é capaz de produzir substâncias químicas que comprometem o abastecimento de parte da comunidade. Além dos cemitérios clandestinos, a pesquisa também aponta um outro agravante para a contaminação, o descarte regular do lixo, que na maioria das vezes é feito pela própria população. Lixos a céu aberto, os esgotos a céu aberto percolam na época da chuva para dentro desses poços e aí é causando essa contaminação microbiológica que a gente trouxe para a pesquisa. Segundo a administração do meio ambiente de Sergipe, no estado há 287 cemitérios. Mais da metade beira a clandestinidade. Apenas oito são licenciados. Eles contaminam o lençol freático e ali é uma região que as pessoas, por dificuldade hídrica que tem, fazem poços e esses poços acabam sendo contaminados por conta dessa percolação do churume, do que é trazido da decomposição desses corpos. Então, algo inaceitável. Quanto ao lixo descartado na zona de expansão, o presidente da Insurbe diz que a situação já foi pior. Agora, o que contribui para a redução do descarte regular dos resíduos são os ecopontos. Hoje nós temos três pontos em via de ecopontos, em via de inaugurar mais um, agora no 17 de março, que fica na zona de expansão. Tem o da Coroa do Meio, por zona sul. Nós temos o ecoponto do Bairro Industrial e do Santos Dumont na zona norte. E vamos licitar com os recursos dos BIDs, ainda esse ano, seis ecopontos, mais seis ecopontos, que é uma rede de 18 ecopontos que precisam ser implementados no município para que a gente, assim, elimine o descarte irregular de resíduos.